Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso eu iria apelar Eu queria contigo somente uma noite outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Ai, que saudade, oh teu medo De nunca mais ter o seu beijo Ai, saudade, oh teu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso eu iria apelar Eu queria contigo somente uma noite outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Ai, saudade, oh teu medo De nunca mais ter o seu beijo Ai, saudade, oh teu medo De nunca mais ter o seu beijo